A pior promoção de milhas aéreas que você pode participar é onde você transfere as suas milhas, os seus pontos, para uma outra pessoa dentro do seu programa de fidelidade. Nessa transferência, os programas cobram uma taxa altíssima pelo custo das milhas e que nunca vai compensar para você. Às vezes, eles até colocam umas chamadas bem atrativas para te confundir, onde você ganha, sei lá, um bônus de 100% ou 150% quando você transfere essas milhas para outra pessoa. Mas mesmo assim, é muito caro e nunca vale a pena você entrar. Fica esperto para você não cair nessa cilada.